Oi gente, mais um super vídeo aqui, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, a energia da mesa hoje é do Pai Oxóssi, coloque aí 3x o número 7 a palavra ativar, ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. O nosso tema de hoje é Alguém quer te procurar, mas não tem coragem. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, ok? Vamos descobrir juntinhos? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal azul, opção número 3 é o cristal verde. Você vai fazer a sua escolha com muita tranquilidade, pensando em tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Quero lembrar vocês das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. Nosso site é o ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. As respostas da promoção é sempre no mesmo dia, via a ligação de WhatsApp ou gravação de vídeo pelo WhatsApp ou gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? E também, e também quero agradecer a todos vocês por compartilhar esse vídeo, por se inscrever no canal, por deixar o seu like. É muito gratificante para a gente, tá? A ajuda de vocês. Quero mandar louco a todo mundo do Brasil. Paraná, Cuiabá, Mato Grosso, pessoal da Bahia, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, a minha cidade maravilhosa. Pessoal de Goiás, o pessoal de Goiânia, muita gente participando dos vídeos. Pessoal de Minas Gerais, gratidão a todos vocês, tá pessoal? Ceará também está aqui, todo mundo marcando presença. Gratidão total a vocês, tá? Vamos dar início à nossa tiragem. Cristal da cor roxa é o primeiro. Segunda opção é o cristal azul. Terceira opção é o cristal verde. Faça a sua escolha, mentaliza com carinho, tá? Eu vou seguir para o vídeo não ficar tão extenso. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá bom? Cristal da cor roxa, opção número 1. Alguém quer te procurar, mas não tem coragem, tá? Vamos descobrir quem é essa pessoa, o que essa pessoa deseja. Vou revelar as iniciais da letra, do sobrenome ou do apelido. Vamos lá, pessoal? Você que escolheu o cristal da cor roxa, energia da mesa do Pai Oxó, assim, coloque três vezes o número 7. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, três de paus. Três de paus fala que essa pessoa, tá? Que quer te procurar, é uma pessoa que tem muitos desejos, tá? E quer removar as coisas com você. Se a pessoa quer se comunicar, tem um pouco de dúvida, não tem coragem, né? Tem medo de se comunicar porque não sabe o que você vai falar. Para muitos de vocês que estão vendo o vídeo, essa pessoa pensa demais em você, tá, gente? E o pensamento dessa pessoa acaba prendendo o seu. Por isso que essa pessoa também... É, por isso que você também fica pensando demais nessa pessoa. E essa pessoa entende que está no caminho certo, tá? Que está querendo a coisa certa, quando essa pessoa pensa em te procurar. Essa pessoa deseja sentar e conversar com você. Essa pessoa entende que tem muitas explicações para te dar. Essa pessoa hoje acredita que já chegou a hora de te procurar e botar as coisas no prato limpo. Essa pessoa quer falar tudo o que sente, tudo o que deseja. Quer aproveitar a oportunidade para poder ter um crescimento com você. Esse ser humano te vê hoje de uma forma melhor. Uma forma mais clara, uma forma mais honesta. Essa pessoa sabe dos seus valores. Sabe o que sente, o que deseja de você. E por isso eu vejo as coisas andando, tá? Em relação a vocês. O As de Paus fala que essa pessoa quer o início de um relacionamento com você. E para algumas pessoas até o reinício, tá? Essa pessoa gostaria de ter uma nova oportunidade. Isso vale para quem está conhecendo. Para quem já conhece alguém. Para quem já ficou com alguém. Essa pessoa quer você. Pode ser para você que estava conhecendo uma pessoa. Estava não ficando com essa pessoa. Ou até mesmo para você que já teve um relacionamento sério. O importante dessa mensagem é que essa pessoa quer sentar com você. Quer te explicar alguma coisa. Quer demonstrar o desejo. Essa pessoa está com muita confiança. Que pode criar uma grande oportunidade para vocês ficarem juntos. Essa pessoa aqui hoje te vê de uma forma diferente. Essa pessoa aqui está com mais paixão. Com mais desejos. Não sei o que andou acontecendo aí. Mas essa pessoa lembra muito de você. Mas com sentimento. E com desejo. Com vontade de arriscar. De se aventurar. Para muitos aí essa pessoa vai até querer te pedir perdão. Por alguma coisa que falou. Ou que não fez. Essa pessoa tem esse arrependimento aí. E vejo. Vejo sim essa pessoa. Agindo de uma forma melhor com você. Essa pessoa é capaz de corrigir algum tipo de erro que cometeu com você. Erro por não ter arriscado. Erro por ter te julgado. Ou até mesmo por ter virado as costas. Essa pessoa aqui hoje vibra uma energia boa. Se afastou de você. Querendo estar com você. Virou as costas. Num momento errado. Se arrepende. E vai se movimentar. Para tentar renovar as coisas com você. Para você que estava conhecendo alguém. A pessoa virou as costas. Para você que teve relacionamento. A pessoa virou as costas. Para você que teve essa amizade. A pessoa parou de falar com você. Essa pessoa volta a falar com você. Volta atrás de você sim. Não tem coragem. Num momento. Mas vai agir sim. Porque a saudade é grande. A vontade de estar juntos é grande. O desejo de ter felicidade é grande. O apego a você já é grande. Essa pessoa quer uma reconciliação de amizade. Reconciliação de amor. Essa pessoa quer voltar a ter momentos de conversas com você. E outros momentos também. Para quem já teve. O nove de espadas fala. Que essa pessoa carrega um arrependimento muito grande. Mas no momento que essa pessoa fez isso com você. Estava passando por um momento de angústia. Um momento de algum tipo de problema. Que essa pessoa não sabia o que era o culpado. Pelos problemas que ele estava passando naquele momento. Ele ou ela. Então descontou em você e se arrepende. O nove de ouros fala que essa pessoa vai criar momentos favoráveis. Para vocês ficarem juntos. Para vocês conversarem. Não vai ser por acaso que você vai encontrar essa pessoa. Ou que você encontrou. Essa pessoa vem até você. Para alcançar o objetivo dele. O objetivo dela. Que é uma aproximação com você. Ou uma reaproximação. Tá? Aqui gente. Vem união para você. Se você quiser com essa pessoa. Vem relacionamento sério. E se você que está vendo esse vídeo está solteira. Ou solteiro. Vem um relacionamento sério para você. Pode ser com essa pessoa ou não. Mas você não vai ficar solteiro muito tempo. Ou solteira muito tempo. Tá? E falo para vocês. O sete de ouros fala que essa pessoa estuda ter um relacionamento com você. E dessa vez pretende se dedicar. Superando qualquer tipo de obstáculo que possa impedir vocês de ficarem juntos. Bons resultados vão vir desse negócio aí que está sendo falado para vocês. Dessa situação em si. Tá gente? É claro. Se você acreditar. Se você fizer como alguma das pessoas que entram no canal reclamando da vida. Não é para você. Mas se você for do lado positivo. Você vai concretizar essa energia aqui. Isso eu te garanto. Vamos revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Alguém quer te procurar mas não tem coragem? Está tendo coragem agora, hein? Vai se decidir logo, logo. Só depende de você. Tá bom? Depende de você acreditar. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, mesmo que as iniciais não saia, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Apenas são muitas energias, tá pessoal? Entenda. Por isso que eu faço a promoção das consultas. Para você não ter dúvidas. Lembrando que a do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa é a letra T. Quinta letra, a letra V. Lembrando que é do nome, sobrenome ou do apelido. E a sexta e última letra dessa pessoa é a letra F. Gostou? Traz para cá sua energia. Mentaliza. Peça ao Pai Oxóssi tudo aquilo que é seu por direito. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. O que, Arô? O que, Caboclo? Lembrando a vocês, tá pessoal? Das nossas promoções. Onde eu, Sigando Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas. De segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo, tá? No mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Nosso site, sigandoigor.com.br. Dicas de simpatia, dicas de banhos e dicas de orações. O site está maravilhoso. Muita gente dá uma passadinha lá e fica muito feliz, porque as simpatias dão certo, tá? Pessoal, preste atenção. Segue o nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho. Com isso você ajuda o crescimento do canal. E eu estou pensando em começar a fazer live. Pra responder vocês ao vivo. Então, basta seguir o canal, pra você ajudar o canal e com isso você ser ajudado ou ajudado. Alguém quer te procurar, mas não tem coragem. Vou revelar o que essa pessoa quer com você. E as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá bom? Cristal da cor azul. Essa pessoa que quer te procurar, é uma pessoa que tem vontade de se comunicar com você. Essa pessoa tem desejo sexual por você. E vem até você fazer algum tipo de convite, tá gente? Criando uma oportunidade pra vocês terem algum tipo de relacionamento. Muitos de vocês podem até já ter tido alguma coisa com essa pessoa. Outras pessoas estavam conhecendo esse ser humano, tá? Essa pessoa vai te procurar sim, tá? Não tem coragem? Até agora não teve coragem. Mas aqui sai que essa pessoa já vai sair dessa indecisão e vai te procurar. Trazendo um comunicado importante. Demonstrando atração por você. Demonstrando desejo. Algo inesperado vai acontecer. Que vai aproximar vocês. E vai ser muito bom, tá? Esse afastamento de vocês está terminando, tá? Se a pessoa passou por alguma coisa difícil aí, resolveu e agora vem até você. O dois de copas é muito claro quando fala que essa pessoa gosta de você. E vem com uma energia de união verdadeira, tá? Pra quem tem amizade colorida ou amizade apenas, vai virar um relacionamento isso aí, tá? Essa pessoa não vai querer ficar só na amizade. E pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se trata de uma reconciliação sim. Tudo vai começar a fluir na relação de vocês, tá? Vocês vão começar a sentir a energia um do outro. Isso vai trazer uma aproximação, tá gente? E tem tudo pra virar um relacionamento. Impulsos amorosos vão te jogar pra essa pessoa. Assim como estão fazendo com essa pessoa, tá? Presta atenção. Se você está sozinho, essa pessoa está nos seus caminhos pra ter você como um amor. O as de copas, gente, as duas cartas maiores do amor aí, o as de copas fala de um relacionamento que você vai estar. Aqui fala começo de relacionamento, gente. Sério, tá? Relacionamento sério. Cura do seu coração e prosperidade. Essa pessoa que vai te procurar, que não te procurou por falta de coragem, tá? E vai te procurar, essa pessoa curou o coração dele ou o coração dela. Está prontinho pra amar e ser amado, tá? Essa pessoa está com amor próprio e alto. E tem amor pra te dar o suficiente pra você ser feliz, tá? Você que vai decidir o que você vai querer aí. O fato é que essa pessoa vem querendo aí uma nova etapa na vida. E nessa nova etapa você se faz presente. O oito de espadas. O oito de espadas fala pra gente que essa pessoa está com o coração apertado e com medo de ter te perdido ou de te perder. Por isso age, vai agir com rapidez. Não vai ficar mais em cima do mundo. Esse ser humano fez algum tipo de reflexão. Botou tudo na mente o que deseja, entendeu? E quando essa pessoa fez essa reflexão, tirou esse tempo pra ele e pra ela, hoje essa pessoa tem a resposta que tanto procurava. Por isso que essa pessoa sabe o que quer, o que deseja por você. Por isso que vai sair de cima do muro, tá? Por medo de te perder, por ter agora serenidade de saber o que deseja. Vai ter que fazer algum tipo de escolha aqui. Parece que já sabe a escolha que vai fazer. E as coisas entre vocês vão fluir com uma energia melhor. Por quê? Essa pessoa hoje sabe o que deseja, o que quer. E quando essa pessoa... Desculpa, pessoal. Quando essa pessoa fez essa reflexão, ficou claro o que deseja e o que quer. E você está na pauta, tá? Você está aí em primeiro lugar. Essa pessoa vai agir, vai te surpreender nos próximos dias. Três de ouros. Vem sucesso aí. Inicial. O que é sucesso inicial? Você vai estar iniciando alguma coisa com essa pessoa. É fato, tá? Alguma coisa que vai te trazer estabilidade. Algum tipo de relação que vai te trazer estabilidade. Vai te trazer alegrias. Vai te trazer uma transformação. Aonde a sua vida vai florescer ao lado desse ser humano. Vêm momentos bons aí entre vocês. Sua vida vai mudar muito. Pra quem já teve relacionamento, você vai retomar a relação com essa pessoa. Sem dúvida nenhuma. Vêm alegrias e abundâncias, tá? Eu vejo uma terceira pessoa aí ajudando muito. Alguém está te ajudando bastante. Pode ser uma entidade, se não for uma pessoa, tá? Alguém está sim usando uma energia muito boa pra te ajudar nessa situação. E muito do que vai acontecer é por fato dessa ajuda aí, tá? E é uma ajuda muito benéfica. Que a sua vida vai ser resolvida, tá? Na área amorosa com essa pessoa que você tanto quer. Porque pra quem escolheu o cristal azul, você também deseja muito essa pessoa. E tá vindo pra você porque é seu ou sua, por direito. Vem relação estruturada pra você nos próximos dias. Vem convite. Vem momentos de realização sexual. Vem você... Você vem com uma energia muito atrativa. Muito... Muito forte, tá? Eu vejo você chamando muita atenção por onde você passa. E vejo essa pessoa cada vez mais querendo estar ao seu lado nos próximos dias. Algo inesperado vai aproximar vocês. É o que o Pai Oxóssi fala claramente aqui. Acredita. Coloque três vezes o número sete nos comentários. Coloque ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Gente, mas faça com fé, não faça por fazer. Se você não acredita, nem perca o seu tempo em colocar nada nos comentários, entendeu? Esse canal aqui, o intuito do canal, são pra pessoas que acreditam na positividade. Se você vai reclamar, vai chorar, mingar, aqui não é seu lugar. Nem perca o tempo de ver o vídeo. Saia do canal. O canal não é pra você reclamar da sua vida. O canal é pra você atrair as coisas boas pra sua vida. Esse é o canal do Cigano Igor. Aprenda isso. Se você vai chorar, reclamar da vida, aqui não é seu canal. Prefiro que você nem fique aqui. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Quer ver? Você gosta quando alguém chega no seu ouvido e fica reclamando da vida? Não vai adiantar nada, né? Mesma coisa no canal. Não adianta tu perder seu tempo. Ah, mas ele tá com outra, tá, 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 tá. Se ele tá com outra, ou ela tá com outro. Você quer essa pessoa? Foca no positivo. Negativo tu já sabe. Entendeu? Tá que nem umas pessoas que vêm assistir o vídeo, onde fala que a pessoa vai voltar. Aí o ser humano vai lá e escreve. Eu não quero que volte. Então tá assistindo porque o vídeo, pô. É meio louco isso, né gente? Mas vamos lá. As iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Entenda, pratique a gratidão que você vai ter tudo aquilo que é seu, gente. Tudo que a gente quer na nossa vida é energia. Energia boa traz coisa boa. Energia negativa afasta tudo de bom. É questão de pensar no que tá sendo falado. Cristal azul, primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra M. Segunda letra, letra S. Terceira letra, letra D. Quarta letra, o Q. Quinta letra, letra Z. E a sexta letra, a letra H. Do nome, sobrenome ou do apelido. Caso não saia nenhuma das letras da pessoa, não tem importância. Aqui é só pra agrupar um grupo maior de pessoas. Não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Não bote neutralidade nos seus caminhos. Não seja negativo ou negativa. Quando você crê, quando você acredita, você atrai as coisas boas. Aprenda. Não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu. Siga no Igor. Respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo pelo WhatsApp. Consultas completas também em promoção, tá? Trinta minutinhos por áudio ou por vídeo. Acesse o nosso canal, ciganoigor.com.br. Dicas de simpatia, dicas de orações. E você vai ter seu objetivo alcançado. Basta você ter fé. Compartilha, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos lá, pessoal do Cristal Verde. Alguém quer te procurar, mas não tem coragem. Vou revelar as iniciais do nome e sobrenome ou do apelido. Traz pra cá a sua energia. Pra você que escolheu aqui o Cristal da Cor Verde. Dez de paus. Claramente, a pessoa que quer te procurar aqui é alguém que você terminou o relacionamento, tá? Alguém do seu passado que quer sim voltar pra sua vida. Essa pessoa longe de você está carregando o mundo nas costas. Essa pessoa precisa mudar a vida dele ou a vida dela. Pensa muito em você, tá? Provavelmente você já teve um relacionamento com essa pessoa. Qualquer tipo de relacionamento. Pode ser um ex ou uma ex, tá? Que você morou junto, foi casado, casada. Foi uma pessoa que você ficou, não importa. Você já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa pensa em te procurar, mas não tem coragem porque não sabe como você vai tratar ele ou ela, tá, gente? Mas sim, o 5 de paus é muito claro quando fala pra gente que essa pessoa estaca a vida, vou falar, uma caquinha, tá? Depois que se afastou de você, tudo deu errado. Tudo. Tá? E essa pessoa necessita de uma grande mudança. Gente, mas foi tudo, tá? Pense em alguém que está pagando por alguma coisa que te fez. E esse ser humano aqui, tá? Vem estabilidade pra vocês aí. 10 de ouro fala pra gente o seguinte. 10 de ouro fala que essa pessoa quer ter uma chance com você novamente, tá? Quer ter uma estabilidade. Essa pessoa hoje vê você de uma forma diferente. Quer essa reconciliação. Reconciliação de namoro. Reconciliação do casamento. Reconciliação de amizade colorida. Essa pessoa quer voltar pros seus caminhos. Não consegue te esquecer. Tentou levar a vida sem você. Tentou seguir a vida. Deu tudo errado. Ou está dando tudo errado. E hoje essa pessoa quer dar um ponto final no ciclo de afastamento de vocês, tá? Essa pessoa, se estiver casada ou casada com alguém, morando com alguém, vai dar um ponto final no ciclo que ele está tendo com alguém também. Ele ou ela. Vem até você, te ofertando amor e estabilidade e abrindo o coração pra você. Pra muitos de vocês pedindo até perdão, tá? Se a pessoa está mal. Quatro de espadas. Fala o quê? Se a pessoa não sabe o que fazer, está sofrendo, tá? Se arrepende de alguma coisa que te fez e você vai ter a notícia dessa pessoa. as espadas. Essa pessoa tem o desejo, sim, de conversar com você. Não tem coragem ainda de te procurar, mas vai te procurar. Demora só um pouquinho. Mas vai te procurar, querendo esclarecer alguma coisa, te pedindo perdão, te pedindo desculpa. Vai ser honesto ou vai ser honesta com você, aonde vai revelar pra você tudo o que quer, tudo o que deseja. E se você aceitar as desculpas dessa pessoa, haverá uma grande mudança positiva, tá? Uma grande virada na vida dessa pessoa e na sua. Essa pessoa voltando pra você agora, independente do que ele ou ela possa ter feito pra você, essa pessoa volta mudada ou mudada. Volta te valorizando, volta realmente querendo ser feliz ao seu lado. Por quê? Sofreu longe de você, hein? Sofreu e está sofrendo. Está tomando força, coragem pra poder te procurar. Não sabe se você vai virar as costas, se você vai falar. Essa pessoa está realmente sem saber o que fazer. Planeja alguma coisa pra poder vir até você. Demora um pouquinho só, gente. Mas vai vir até você, querendo alguma coisa a mais, te pedindo desculpa, conversando com você de uma forma verdadeira, aonde vai revelar pra você que você tinha razão em algumas situações aí, tá? Pode ser pra você que foi casado com essa pessoa, morou junto com essa pessoa, estava conhecendo, vocês ficavam, essa pessoa te trocou por alguém, arrependimento total aqui, tá? vai ter desfecho positivo, vai ter desfecho positivo se você quiser. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ochoce na sua vida. Participe das nossas promoções das cinco perguntas, whatsapp na tela do vídeo, e também, e também, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra O, segunda letra é o P, terceira letra é a letra G, quarta letra é a letra W, quinta letra, a letra E, e a sexta, a última letra de hoje, a letra U. Lembrando, se as letras não combinarem com a da pessoa, não tem problema, não quer dizer que não seja pra você essa tiragem, tá? Aqui, as letras é pra apenas atingir um número maior de pessoas, tá, pessoal? Por isso que eu ofereço as consultas, que na consulta não tem erro, é sua energia. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e ativem o sininho para que você receba notificações sempre com um vídeo novo estiver no ar. Beijo no seu coração e fique bem!